E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, TeclaSap, mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler e traduzir juntos um texto em inglês. O foco é ampliar vocabulário, perfeitar a pronúncia, expandir seus conhecimentos gerais. Essa é a nossa intenção. Para quem está vendo a gravação, há índice na descrição para você já ir saltando para os trechos do seu interesse. Assim como o link para o artigo original, em inglês, e também para o PDF. Nesses momentos de crise, de coronavírus, de distanciamento social, eu resolvi liberar o PDF para todos que participam da live. O link está na descrição também. Eu dou uma boa noite para quem está aqui ao vivo. Em seguida, começamos com a leitura e com a tradução. A cada trecho, você digita aí no bate-papo o que de mais legal você aprendeu. Quem está aqui hoje? A turma sempre assídua. Nilda, Tereza, Ruth, Sidney Batista, Adem, Sidney Pedro, Marcos Aurélio, Ricardo, Seste. Olha só quanta gente bacana aqui. Adrena Melo, Adem, Jonas Pereira, Eliana Kanner, Eliane Kanner, Adem, já falei, né? O Jonas Pereira. Todos os membros do Clube Tecla Sápia aparecem ali com o nome em verde. Daqui a pouquinho eu explico como você também pode participar. Olá, Rômulo está aqui de novo, que legal. Assim como o Wanderson, Andresa Dias, Wesley, Clea Câmara lá do Rio de Janeiro, que eu sei. A turma toda aqui de várias regiões do Brasil e também do exterior. A Eliane Kanner lá de Vancouver. O Fábio chegando também. Muito legal, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tempos difíceis, mas vamos lá. Vamos aproveitar, para quem pode estar em casa, para melhorar o inglês, né? Essa é a intenção. Chegou o Védia também, cursino. E vamos lá. Eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Com o título da matéria, a manchete. Olha lá. Live número 82. Olha só que legal. New York couple shout, I do, as friend officiates wedding, from his fourth floor window. Fourth floor window. Chegou o Carlos Felipe aí. Muito legal. Casal de Nova York grita sim. I do quer dizer sim nesse caso, né? É aquilo que se fala no casamento. Você aceita, não sei o quê. Sim, em português. I do, em inglês. Enquanto, ou na hora que o amigo, né? Ou à medida que o amigo celebra um casamento da janela do fourth floor, quarto andar. Olha só que loucura. Chegou o Mauro Luiz aí de Mesquita, Rio de Janeiro. Olha só que maravilha. Vamos lá. Primeiro, aquele like bacana, pedindo aí para vocês darem uma força para o canal. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve e ativa as notificações para receber todas essas comunicações que eu faço aqui. Assim que entra um vídeo no ar, quando eu mando, por exemplo, o link para você baixar o PDF, precisa estar inscrito e com a notificação ativada para vocês receberem o material. All right. Vamos lá. Chegou a Pátria Silveira também por aí. Muito legal. Vamos começar com a leitura. Achar tempo, encontrar tempo, para celebrar o amor durante uma crise nacional não é fácil. Aliás, é uma crise internacional, na verdade. Mas enfim. Mas um casal de Nova York deu um jeito. Ainda assim, deu um jeito. Found a way, encontrou um caminho, encontrou uma forma, né? Found a way, deu um jeito. All right, gente. Chegou Ivan de Bastos aí também, Cleudes, Gisele de Brasília. Maravilha, gente. Muito obrigado aí. Vamos lá para o glossário. Crisis, atenção. Plural irregular. Crisis. Assunto de uma das lives que a gente fez recentemente. Desafio de Plurais Irregulares. Vai aparecer card aqui em cima. E também link na descrição do vídeo. Toda referência que fizer a outros vídeos do canal, evidentemente, haverá links na descrição para você ir lá conferir esse material adicional. Couple. Couple. Casal. Couple pode ser um par. Pode ser uma dupla. Pode ser mais de uma coisa. Mas, nesse contexto, evidentemente, trata-se de um casal. Atenção ao L final em couple. Couple. Eu cheguei a couple of minutes ago. I arrived. I got here a couple of minutes ago. Exatamente. É isso mesmo, Carlos. Só que aí é outra aplicação, né? Válida, correta. Mas é outra aplicação. I do, você usa na situação em que há uma pergunta. Do you? Então, você pode responder I do, I don't. Em qualquer ocasião. Significa sim. I do. I don't, não. Find a way é dar um jeito. Uma tradução um pouco mais desengessada. Um pouco menos rígida. Em vez de encontrar um caminho, encontrar uma forma. Que também é uma opção válida. Vamos combinar. All right. Vamos lá. Riley Jennings and Amanda Wheeler tied the knot on Friday at a ceremony held on a small street in the Manhattan neighborhood of Washington Heights. Matt Wilson, a friend and a licensed marriage efficient, leaned out of his fourth floor window to lead the ceremony safely away from anyone who might be carrying coronavirus. Riley Jennings and Amanda Wheeler, o nome das duas moças, tied the knot. É uma expressão informal para dizer se enforcaram, se amarraram, juntaram as escovas e dentes, juntaram os trapos. É isso que quer dizer. Se casaram na sexta-feira em uma cerimônia que foi celebrada, hold, no caso aqui na voz passiva, de cerimônia, de evento, é algo realizado, algo que ocorreu numa ruazinha, num bairro de Manhattan chamado Washington Heights. E atenção, neighborhood, gente, evite o tradutês porco, não é vizinhança que a gente fala em português. Ah, eu moro numa vizinhança, moro num bairro, né? Bairro, 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 bairro. Matt Wilson, que é um amigo e também um oficiante de casamentos licenciado, ou seja, o cara que tem autoridade para celebrar casamentos, um celebrante, se inclinou, leaned out, to lean lean é inclinar-se, apoiar-se, to lean out of his fourth floor window, ou seja, ele se debruçou da janela dele, do quarto andar, para realizar a cerimônia, mantendo uma segurança das pessoas que pudessem estar ali carregando o coronavírus, ou seja, ele ficou afastado das pessoas, ficou lá da janela do quarto andar. Ok, gente, o que vocês não conheciam nesse trecho, por favor? O meio-oeste é representado aqui, olha lá, que legal. A vida é passageira, well, Wellington é o nome dele, Sanches Gonzaga, lá de Queimadas, no Rio de Janeiro, que legal. O que que não conheciam aqui? Conheciam a expressão to tie the knot? É super comum, a gente ouve muito em filme, em entrevistas, to tie the knot, ou seja, é juntar os trapos. Neighborhood, como eu falei, a tradução preferencial, a meu ver, é bairro, muito mais natural, to tie the knot. Conheciam ou não? Olha lá, Adriana Ferreira não conhecia, nem o Rômulo, nem o Sidney Batista conhecia lean out, to lean, tie the knot, é isso mesmo. Atenção, Adriana Melo, que a pronúncia, a pronúncia não, a expressão no infinitivo é tie, to tie the knot. Ali tá usada, claro, no passado. Alright, tie the knot is new to me, Sidney Batista, dando feedback dele, obrigado, gente. E marriage, aqui um momento de esclarecimento, marriage e wedding causa confusão. Marriage, pensa assim, geralmente é a instituição, é a vida a dois, né, matrimônio, sei lá, é o casamento nesse sentido de instituição. Mais informações, post no tecla SAP sobre a diferença entre marriage e wedding. as duas palavras ali bem explicadinhas, com exemplos, pra vocês acabarem com a dúvida. Alright. Oficient é o oficiante, ou celebrante, é quem tem autoridade jurídica, né, pra celebrar um casamento. Não é exatamente justice of the peace, atenção, juiz de paz, inglês, tem esse artigo aí meio intruso pra gente, né, justice of the peace, que é juiz de paz, mas é quem celebra o casamento. Enfim, cada país tem uma jurisdição, uma jurisdição não, um sistema jurídico diferente, adota suas próprias regras, e a gente, claro, respeita e aceita e ponto, acabou. Ah, é desculpa, tie the knot. Ah, não, fica tranquilo, Adriana, tá tudo certo. Tie the knot foi no contexto que conhecia knot e o sentido, e o texto fala de casamento, exato. É isso mesmo, Felipe. Knot é nó, né, amarrar o nó, literalmente, a expressão quer dizer. Só que aqui, lógico, amarrar, se amarrar, ou seja, se enforcar, como a gente fala às vezes brincando. Né, expressão informal. Lean, lean, encostar-se, inclinar-se, apoiar-se, são alternativas possíveis para a tradução de lean nesse sentido. It was the most New York moment ever, and was even more special to share with the entire neighborhood in such a scary and uncertain time, Jennings told CNN. I love this city. Foi o momento mais norvaiorquino, né, o momento mais Nova York de todos os tempos. E foi ainda mais especial poder compartilhá-lo com todo o bairro, numa época de muito medo, de muita incerteza, Jennings disse à CNN. Eu amo essa cidade. Olha só o que eu fiz. Aqui você tem dois adjetivos, scary and uncertain, assustador e incerto. Só que a gente fala em português com muito mais naturalidade, usando um substantivo, que é o que eu fiz, em épocas, né, numa época de medo e incerteza. Em vez de falar uma época assustadora e incerta, tá errado? Não. Mas aqui eu procuro sempre buscar a naturalidade nas traduções. Chegou a Juliana Rosa, de Auckland, New Zealand. Amamos sua live. Que ótimo. Maravilha. Perceberam então o que eu fiz, gente? Aqui uso de ever, um uso assim um pouco informal, né, quando você usa no final de uma oração. Dá ênfase quando você faz comparação ao passado. This is the best movie ever. Você acabou de ver um filme assim, adorou o filme, achou o melhor filme da tua vida. Você coloca esse ever no final pra dizer isso. De todos os tempos da história. Nunca tinha visto um filme tão legal. São opções de tradução pra esse tipo de situação. Scary, já vimos ali. Assustador. Ok, gente. Gostaram dessas soluções? O que vocês acharam? Por favor, participem aí no bate-papo. O que aprenderam? Vamos lá. Vamos seguir. O casal iria, ó, era suposto de casar, para com essa tradução maluca também, tá? O casal iria se casar em outubro, mas decidiram fazer um casamento no civil mais rápido. To have a quick courthouse wedding. Olha só, wedding, que é outra palavra pra casamento. Aqui é uma cerimônia. Wedding é a cerimônia em si. Quick é rápido. Courthouse é tribunal. Resolveram fazer um casamento rápido no civil. Por quê? A decisão foi por causa, ou teve origem, ou foi resultado de uma preocupação de que a pandemia do coronavírus pudesse piorar. Então, resolveram fazer um casamento mais rápido só no civil. Ok, gente? Olha só, a turma adorando ali, dando ok, dando joinha. Muito bom. Obrigado, obrigado, gente. Chegou o Jonas Fortes também. I'm here again. Thank you for coming, Jonas. Olha só, quanta palavra nova aqui em amarelo. Conheciam todas essas? E a diferença entre fast e quick? Pôs-se no teclas SAP. Link na descrição. Você vai lá, confere as explicações, os exemplos traduzidos e já era a dúvida. E courthouse, tribunal. E wedding, geralmente, é uma referência à cerimônia. Stem from. Stem é o caule. De onde se origina, por exemplo, um efeito. Isso aí, claro, é uma referência à causa. Ok, gente? Wedding, wedding, wedding. Stem from. Aí. A Adem também não conhecia. Assim como a Adriana. Pandemic. Já vimos aqui em várias lives recentes. E to worsen. O verbo. Worse é pior. O grau comparativo do adjetivo. Bad. Bad. Worse. Worst. The worst. O pior de todos. E aqui o verbo. Colocou o sufixo ali. En. Virou o verbo. Deep. Profundo. Deepen. Aprofundar. Olha só que legal. Was supposed to. Era pra ser, né? Esperava-se que seria assim. Não tenho o que inventar muito, viu, Sidney, Pedro? Stem from. To stem from. Ter raiz em tal coisa, né? All right. The city has ground to a halt. With more than 10,000 reported cases and dozens of deaths, businesses have closed, and residents are being asked to keep their distance and stay indoors when possible. A cidade está paralisada, né? To grind. To a halt. É aquela imagem de um, sei lá, de uma máquina ou de um trem que vai parando assim aos poucos, sabe? Marm, 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 marm. To grind é aquele som mesmo de ferro com ferro, sabe? Aquele barulho, assim, irritante. A cidade parou. A cidade está paralisada. Mais de 10,000 casos relatados, né? Ou confirmados. E dúzias de mortes. As empresas fechadas. Os moradores são obrigados a manter distância e ficar em casa sempre que possível. To grind. Atenção, adem e vocês todos aí. A expressão é to grind. Grind, ground, ground. É um verbo regular. To grind, to a halt. É a expressão. Parar gradativamente, mas, assim, uma coisa que denota esforço. O que mais? Doesn't. Já vimos numa live recente também. Uso aqui no sentido de uma hipérbole. São dezenas. Dúzias, literalmente, quer dizer dúzias. E halt é parar mesmo. Halt é parar. To grind, to a halt. Foi fazendo aquele barulho lá de ferro com ferro, sabe? De engrenagem, assim. Parando. Que é a sensação mesmo de uma cidade enorme como Nova York. Que pulsa, né? Que vibra. E aquilo vai parando pouco a pouco. Com as ruas desertas. É uma sensação mesmo surreal. Ok, gente. Grind to a halt. Também é uma expressão muito comum. E aqui, mais um momento, o sistema nervoso, né? Business para de traduzir business como negócio o tempo todo. Não é errado. Pode. Tudo bem. Mas business, o que que é? É somente uma empresa. É uma empresa. Nada além disso. Qualquer outra solução, eu acho desnecessária. Porque fala assim, abriu um negócio, fechou o negócio, o negócio cresceu. Sabe? Isso, além de dar margem para interpretações, assim, né? Estranhas. Fala empresa. A empresa cresceu. A empresa diminuiu. A empresa contratou. A empresa fechou. Enfim. Não tem problema nenhum. All right. Poderia usar sim grinding to a halt? Pode. The city is grinding. Or the country is grinding to a halt. Pode sim, Adriana Ferreira. Hoje tem mais de uma Adriana. Como tem mais de um Jonas. Olha só. Que loucura. Loucura, loucura. Então, business, gente. Prefira a empresa. Tá? Fica mais legal. Indoors. Indoors. É o contrário de outdoors. Dentro de casa, em recinto, fechada. Grind to a halt. A vida é... O Wellington, né? O seu nome. Grind to a halt é infinitivo. É verbo irregular. Grind. Que também significa moer, né? Ground beef é carne moída. Então, grind é o infinitivo do verbo e ground é o passado e o participio passado. Grind, ground, ground. All right. Chegou a Rita de Cássia. Que legal. Vamos seguir, gente. The couple visited the New York City Marriage Bureau on Thursday and obtained a marriage license. On Friday, as they were going back to the Bureau to actually get hitched, the women received news that Mayor Bill de Blasio had shuttered, shuttered, or shuttered, the Bureau indefinitely. Ou seja, o casal foi uma espécie de um cartório, um lugar onde poupa tempo para quem quer casar, algo do gênero. Porque Bureau é justamente isso. Uma repartição, uma sessão, um órgão público dedicado, né? Ou voltado para casamento. Onde eles devem expedir lá as autorizações, as certidões. Acho que é algo mais ou menos nessa linha aí. Na quinta-feira. O casal foi lá na quinta-feira e conseguiu ter lá aquela autorização para se casar. Na sexta, estavam voltando para casar, né? Para, de fato, se enforcar lá. To get hitched. Mais uma expressão que significa se casar. Uma expressão informal para... Como é que fala? A gente fala em português. Tem várias opções, né? Me ajudem aí. Juntar a escova de dente, juntar os trapos. Algo do gênero. As mulheres, né? As duas, receberam a notícia de que o prefeito Bill de Blasio e o prefeito de Nova York havia fechado aquele órgão indefinidamente ou por tempo indeterminado. Shutter. Shutter é a persiana, viu, gente? Sabe aquela noção de que quando o cara vai almoçar no escritório e tal, ele faz assim na persiana e fecha a persiana rapidinho? É justamente essa a imagem, a analogia que se faz com esse verbo. Shutter, então, é fechar no sentido figurado. Bureau. Bureau. Agora você já sabe como pronunciar o B do FBI. Federal Bureau of Investigation. Bureau é justamente isso. Um departamento, um órgão público. Juntar as trouxas. É isso, Adem. Obrigado. Thank you. Get hitched. Get hitched. É isso mesmo. Se amarrar ali, se enforcar. Juntar as trouxas. É isso mesmo. Boa. Mayor. Mayor. É o prefeito ou prefeita. Mesma palavra. E to shutter. Já vimos ali. Fechar. Fechar uma empresa. Fechar aqui, no caso, um órgão público. Get hitched. Ah, Ruth também não conhecia. É isso aí, gente. Momento Clube Tecla SAP. Vou falar rapidinho o que é. É um sistema de financiamento coletivo do YouTube. O YouTube processa todas as transações. Não tenho nada com isso. Os membros recebem benefícios exclusivos. Clique aqui embaixo. Aqui embaixo, para saber quais são esses benefícios. O conteúdo continua sendo grátis no canal. E eu sou grato a todo mundo. Está aqui, está participando. Eu sei que o momento é difícil. Mas é difícil para todo mundo. Então, quem pode e quer colaborar, ajuda é sempre bem-vinda. Está ok, gente? Mas, já falei na última live. Vou reafirmar que durante esse período que estamos todos em casa. Ou quase todos em casa. Tem muita gente aí precisando trabalhar, evidentemente. O PDF que vai normalmente só para membros. Membros está indo para todo mundo. O link já está na descrição. Depois, você baixa lá para acompanhar e aperfeiçoar seus conhecimentos de inglês. Mayer. Era difícil para a Adriana lembrar. Se enforcar, juntarem as escovas. Obrigado, Wellington. É isso aí. Agora, eu faço um agradecimento rapidinho para os apoiadores do canal. Os novos membros há menos de 30 dias. Da Flávia até a Rosângela Rodrigues. Muito obrigado. Há pelo menos um mês, do Álvaro Pompei até Willem dos Santos Oliveira. Muito obrigado a todos vocês. De dois a cinco meses, da Aden e Leonardo, que está aqui hoje, até o Odair B from Brazil. Valeu, minha gente. Quanta gente bacana aí. De seis a onze meses, o grupo bem maior. Adriana Minervino até o Sebastião Ferreira da Silva. Nessa primeira página. Está aqui o Jonas Forte. Olha só, quanta gente bacana. E aqui, da Sônia Maria Machado até a Virgínia Lima. Muito obrigado vocês todos aí. E aqui, um grupo maior ainda há mais de um ano. Olha só. Os pioneiros estão aqui no Clube Tacla Sap há mais de um ano. Muito legal. Amanda até Margaria Vieira. A única parte boa de estar em casa nesse período é ter tempo para estudar. Olha só. Porque no restante está triste. É isso mesmo, Carlos. A gente vai tocando aqui. E, aliás, viu, Carlos e vocês todos? Eu escolhi esse tema hoje para ser uma coisa um pouco mais leve também. A gente está sendo bombardeado aí por informações, números tristes, deixam a gente meio para baixo. É natural. E, às vezes, precisa fazer um contraponto com uma notícia um pouco mais animadora. Algo um pouco diferente também para não ficar perdido aí nesse turbilhão de notícias tristes e ruins. Essa é a intenção aqui. E, claro, aprender inglês é evidente. E agora a última página da Maria Helena Rangel Jordani até a Viviane Santos. Muito obrigado. All right. A Adem está feliz como uma alface. Porque o selo de fidelidade ali dela ficou verde agora. Passou de dois meses, né? A Adem é isso mesmo. Passa a ser verde o selinho. De fidelidade. Chegou o Guilherme aí. Olha que legal. Guilherme Moraes. All right. Aquele like. Chegou agora? Se esqueceu de dar o like? A hora é agora. É tudo mais ou menos. Vou fazer exames. All right. Boa sorte aí, meu querido. Boa sorte, Jonas. Espero que você esteja aí firme e forte semana que vem também. All right. Está aqui pela primeira vez? Se inscreva e ative as notificações. Obrigado. Vamos lá. After a somber afternoon, one of our friends texted us on a group chat, letting us know he was ordained by the county clerk of New York and could do it, Jennings said. Depois de uma tarde triste, que é somber, sombria, uma palavra um pouco mais rebuscada, um momento lugubre, olha só, melancólico, uma tarde triste, ou seja, baixou o astral lá. Paciência. Um de nossos amigos, ou uma de nossas amigas nos mandou uma mensagem de texto, num grupo, avisando que esse amigo tinha sido credenciado pelo tabelião. Então, county clerk é uma expressão, uma função que não tem muito equivalente no Brasil, varia muito de estado para estado lá nos Estados Unidos, varia muito de país para país, ou seja, é algo parecido com um cartório, com um tabelião, alguém que tem uma certa autoridade assim numa cidade. Então, esse amigo, ou seja, ele foi credenciado, foi homologado para poder oficiar casamentos, para poder celebrar casamentos pelo tabelião de Nova York. A Jennings falou sorumbático, bem lembrado, Adem, é isso mesmo. You're welcome, Jonas Forte, you're welcome. Sumber, o Ivan não conhecia Sumber, é sombrio, triste, melancólico. Sumber, sorumbático, como disse a Adem. County clerk, é, county clerk, viu, Cidene Batista, nem precisa se, como é que fala? Se penitenciar por não conhecer, é algo realmente muito específico, tá? Olha lá, Sumber, Sumber, sombrio, triste, melancólico. Let someone know, outro problema aqui que me deixa, me deixe saber, pare com essa bobagem, me deixe saber, me avisa. A gente tem uma palavrinha tão boa em português, tão prática, né? Me avisa, let me know, let me know, me avisa que hora que você quer que isso. Let me know, let him know, avisa ele. Pô, pra que inventar moda? Me fala, me conta, me diz. É, liga o English mesmo, é isso mesmo, Adem. Isso, bem, bem, bem observado, Rodrigo Cavalcante. Quem tem fé pública, exato. Um tradutor juramentado tem fé pública, cartório, esse tipo de coisa, exatamente. Só que a função varia muito, viu, de estado pra estado. Deu uma olhada na enciclopédia, assim, é uma loucura. Tá, mas não é o foco da nossa, da nossa live aqui. County, county, county. Quando você fala rapidinho, o T vai embora. Viu, Wellington, county, county jail. Né, a prisão ali do... E county é uma palavra que também é ruim de traduzir, porque eles têm lá umas divisões políticas, né, geopolíticas, que englobam, às vezes, duas, três, quatro cidades, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Não é uma distinção por população, nem por território. É algo muito particular dos Estados Unidos. Eu, geralmente, não traduzo quando não tem necessidade. Tá? É uma região... Existe condado em português? Existe, mas não é nem de perto usado com a mesma frequência. Me informe. É, uma opção, Eliane, um pouco mais formal. Me informe. É informar. Mas se a gente fala no dia a dia, me avisa. Me diz aí. Ordem tem duas acepções. Ser ordenado mesmo, como no caso de um padre, um rabino, enfim, um viés aí mais religioso, e também uma ordem, né, uma determinação, algo que um juiz, por exemplo, exige que se cumpra tal coisa. É justamente, to ordain. E aqui, claro, está falando de um oficiante que faz, consegue celebrar casamento no civil. Aqui, o cara na janela, não tem nada de religioso ali. Ficou claro pelo contexto do artigo. I really appreciate you've lightened your class? Ah, ok. Lightened up. É, Silma, a gente procura encontrar o equilíbrio, né? Essa foi a minha intenção. O Wellington está me agradecendo ali. Adam falando de jurisdição. Exatamente. Ficou claro aqui, ordem, ordem. E county clerk, eu botei ali tabelião. Se bem que a palavra para tabelião é notary, notary, notary public, que é um tabelião. Mas essa foi a melhor adaptação que eu consegui encontrar. Fiquem à vontade aí para enviar qualquer sugestão. Você que está vendo a gravação também, tá? A sessão de comentários continua aberta. Vamos seguir. We text. We texted. Perdão. We texted. Wanna marry us outside your window in the next 24 hours? And he said yes. To that, I replied. How about 90 minutes? We both finished up work meetings, got dressed, picked up some flowers, and headed to his apartment around the corner. A gente mandou uma mensagem de texto, né? Quer casar a gente embaixo da tua janela daqui 24 horas? Ele falou sim. Ao que eu respondi. E que tal agora daqui uma hora e meia? Nós duas terminamos reuniões de trabalho, né? Todo mundo trabalhando de casa. Todo mundo. Quem pode, evidente. Elas estavam trabalhando de casa. Então, terminaram lá a reunião de trabalho. Se arrumaram. Elas se vestiram. Compraram algumas flores, né? Compraram flores. A gente fala assim em português. Compramos flores. E fomos lá para o apartamento dele, que era dobrando a esquina. All right, meus senhores e minhas senhoras. Uncute. Olha só. Bonitinho mesmo. Gostei. O que ficou de novidade aqui? Pick up. Pick up a gente acha que é apanhar. Que é pegar alguém, por exemplo, na saída da escola, na saída do metrô. Também é. Mas aqui é comprar. Pick up some flowers é comprar flor. Ninguém foi apanhar flores em Nova York, né? Colher flores em Nova York é meio loucura, né? Buscaram? Não. Pegaram. A gente fala pegar. Pega aí um, não sei o que, no caminho. Que é comprar, né? Essencialmente é comprar. Pegar no sentido de comprar. E head, como verbo, é ir. Dirigir-se a. Vamos sair daqui. Verdadeiros juízes de direito. Olha só. Menos, Jonas. Menos. Eu sei que você está brincando. E é importante também a gente tocar aqui as nossas vidas e a live com leveza também. Sempre que possível. Wilson, who was responsibly self-distancing, had Jennings and Wheeler stand outside of his apartment building as he officiated the wedding from four stories above. Wilson, que é o nome desse amigo, né? Que manteve uma distância com responsabilidade, né? Que ele estava seguindo as determinações das autoridades de saúde. E ele colocou as duas, né? Jennings e a Wheeler em pé na frente do prédio. E ele celebrou a cerimônia lá. Quatro andares acima. Story também é andar. É piso. É pavimento. Quem conhecia essa? To officiate. Celebrar. Celebrar uma cerimônia religiosa. Celebrar um casamento. A grafia no inglês britânico é story, com esse E ali. Mas a pronúncia é a mesma. Story. Que é andar, piso, pavimento. Quem conhecia story com esse sentido, levanta a mão. Before asking them to pledge their love, he read an excerpt from the novel Love in the Time of Cholera by Colombian writer Gabriel Garcia Marquez. Story. Não sabia o Carlos Felipe, nem o Romulo. Não conhecia. Aprendeu mais uma aí. A 40-story building. Um edifício de 40 andares. Story. É. Se usa bastante, sim. Ah, vem lá. Levantando o braço. Obrigado. Não. É story. Não é store. Viu, Sidney Batista? E nem é ground, viu? Ô, Rodrigo. Ground é o piso. Ground floor é o térreo. Que, aliás, é uma curiosidade, né? Nos Estados Unidos, os prédios começam de first floor. Pra eles, o térreo é first floor. Então, na verdade, o primeiro andar é second floor. Pra nós, né? O que é pra nós o primeiro andar, pra eles é second floor já. Na Inglaterra, existe o ground floor, que é o térreo, como a gente tem aqui no Brasil. E depois, o first floor é o primeiro andar, como a gente. A gente está mais no sistema britânico, nesse quesito, evidentemente. Do que os americanos. Two-story house. A Eliane está colocando ali como exemplo. É um sobrado. É, muita gente não conhecia. Muito legal. Então, antes, eu não traduzi ainda, né? Antes de pedir pra que elas fizessem as suas juras de amor, né? To pledge their love. É prometer o amor. Ele leu um trecho do romance. Atenção, novel é romance e não tem conversa. Não é novela. É romance. Amor nos tempos do cólera. Do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Pledge. Já vimos pledge aqui em outras lives. É justamente isso. Prometer. Jurar. E excerpt. É um excerto. Um trecho. Um segmento. Um fragmento. E novel é romance. What a sensitive man. All right. De quem você está falando, Adem? Quem que é um homem sensível? Ah, o amigo delas, né? Acho que é isso. Evidente. Love in the Time of Cholera. Tá aí. Mais informações sobre esse livro. De 85. Soap opera. Soap. Não é soup. É ópera de sabão. Não é ópera de sopa. Soap. Soap opera. Olha lá. A Cleia adorou o livro. Um dos melhores que já li. I wonder which excerpt would it be. It's a beautiful novel. Acima também. Tá curiosa pra saber. Aliás, tem um vídeo, viu, gente? Tem vídeo no Twitter. Da cerimônia. Bem legal. Bem emocionante mesmo. Soap opera. Tá complementando aí. O Jonas Forte. Obrigado. Do you promise to love... Perdão. Do you promise to love, honor, cherish, and keep her for as long as you both shall live? Wilson can be heard shouting on a witness video posted on Twitter. Acabei de falar. Tinha vídeo. Tá aí, ó. Você promete amá-la, respeitá-la e... Em português é um pouco diferente, né? Na dor, na tristeza e na alegria, na doença. Enfim, vocês sabem como é que é. Cherish é justamente isso. Cherish é cuidar, respeitar. As long as you both shall live, né? Por todo, sempre. Até que a morte nos separe. Olha só. Till death do us part. Até que a morte nos separe, né? Till death do us part. Seria mais literalmente esse trecho. Mas há muitas variações. Eu sei que dependendo da religião de cada um, o texto muda um pouco. Eu não quero me comprometer com nada aí na saúde e na doença. Tá complementando lá a ADEM. Celebrate. Celebrate. Celebrate é mais a festa em si, viu? Não sei, viu, Sebastião? Celebrate a wedding? Não sei. Precisaria ver. Acho que sim. Não sei, não sei. Eu vou checar. Depois eu coloco a resposta na descrição do vídeo, tá? Nesse momento aqui. E dá pra você ouvir o Wilson lá de cima do quarto andar gritando num vídeo que foi gravado ali por uma testemunha, né? Por alguém, por um, sei lá, algum amigo lá do casal. Ô Ivan, a explicação tem no post no TeclaSap, viu? Se você der uma pesquisadinha lá, So Pop, tem uma explicação bem... Bem detalhada. Inclusive, um uso da palavra novela. Já se usa a palavra novela pra você se referir à novela mexicana, à novela brasileira, que também é produto de exportação, tá? So Pop é mais um tipo de novela produzida lá nos Estados Unidos. Aquelas novelas que não tem fim. Ficam, sei lá, 10, 12 anos no ar. É na hora do almoço. É outra pegada. É outra vibe. Tá? E se usa hoje em dia a palavra novela também. Tá? Mas depois dá uma checadinha lá. Nesse post. Shall. É... Shall é um... É uma forma de futuro, viu, Juliana? Que se usa nesses contextos, assim, um pouquinho mais formal no inglês americano. Se usa com mais frequência no inglês britânico. As long as you both shall live. Enquanto, né? Até que a morte os separe. Algo assim, bem... É... Como é que fala? Dramático, né? Por um momento como um casamento. Casa bem. Piadinha tosca. Vamos lá. Cherish. Tá aí, ó. Tchê, tchê, tchê. Esse CH tem som de tchê. Não é cherish. É cherish. 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 Que é justamente proteger, cuidar com carinho, etc. E tal. I do. É o nosso sim. Jennings shouted back. As friends and neighbors cheered. Sim. A Jennings gritou lá pro... Pro amigo que tava celebrando o casamento lá no quarto andar. E os amigos e os vizinhos todos gritaram, né? Comemoraram. Olha lá. Vibraram. Aplaudiram. Isso que é to cheer. Que aí vem o cheer leader. Né? Cheer leader. É a líder lá de torcida. Responsável por animar a torcida. Isso. Se usa com mais frequência no inglês britânico. É isso mesmo. Wellington. Ô, Rodrigo. Rodrigo não viu o comecinho da live, né, Rodrigo? Tem um link lá pra você checar no post, no tecla SAP. Mas rapidinho pra você, ó. Marriage é a instituição. E wedding, geralmente, a cerimônia em si. Tem umas pegadinhas que você vai ver lá no post depois. Valeu? Jennings and Wheeler. Were ecstatic with how the ceremony turned out. A Jennings e a Wheeler ficaram, assim, super contentes, né? Ficaram, como é que fala? Felicíssimas. Com a maneira que a cerimônia, né? Acabou se transformando. Com a repercussão, na verdade. To turn out. Acabou virando, ó lá. To turn out. Transformar-se. Elas ficaram encantadas. A palavra que eu não lembrei na hora, assim, assim. Elas ficaram encantadas com o que aconteceu. Com a repercussão. De novo, ó lá. Usando, na tradução em português, um substantivo. Elas ficaram encantadas com a repercussão que a cerimônia acabou tendo. E aqui o verbo. E aqui o verbo. How the ceremony turned out. Ecstatic. É, ecstatic é mais do que feliz, né? A pessoa fica ali extasiada, maravilhada, encantada. Essas são as alternativas possíveis. Como ajudaram ali a Adem, a Silma. Obrigado, gente. Obrigado pela participação aí. E vamos lá que tá chegando ao fim. Faltam dois parágrafos só. We got to share our love with more people than we ever could have imagined, said Jennings. And that's the best part. A gente acabou compartilhando o nosso amor com mais gente do que a gente podia imaginar. Olha lá o ever de novo, ó. Que a gente poderia ter imaginado, né? Nas nossas vidas. Isso quer dizer que we... More people than we ever could have imagined. Quer dizer, a gente jamais... Pensando agora na negativa. A gente jamais poderia ter imaginado que o nosso amor pudesse ter essa repercussão toda. Pudesse ser compartilhado com tanta gente, disse a Jennings. E essa é a melhor parte. E é o mais legal. Olha lá, a melhor parte. É o mais legal. O mais bacana. Opções de tradução sem ficarmos amarrados ao texto original. Ecstatic. É novidade pro Wellington também. Turnout pode ser usado como sinônimo de become. É, pode. Em algumas circunstâncias pode, Carlos. It's a New York love story that will hopefully remind people that even during these uncertain times, love conquers all. Olha só que bonito pra acabar o texto. É uma história de Nova York, né? É uma história de amor de Nova York, que espera-se, faça com que as pessoas se lembrem de que, até mesmo em tempos de incerteza, o amor sempre vence. Aê, quem gostou, manda coraçãozinho, porque é uma história de amor e merece aplausos e coraçõezinhos apaixonados. Ou não. Vamos lá, falar agora do vocabulário no finalzinho. Remind. Remind causa confusão também com remember, né? O remind é fazer lembrar. Também tem post no Tecla Saps, esqueci de botar o link aí. Mas vai lá e procura. Remind. Remember. Vocês vão ver as diferenças, exemplos. E atenção ao pronúncio, ó. Conquer. Conquer. Que o e em inglês, às vezes é que, às vezes é que, merece sempre atenção. To conquer é conquistar, triunfar, vencer, etc, etc. E causa confusão por quê? Porque o substantivo conquest é que. Que, que, que. Conquest, que é a conquista. Mas o verbo é conquer. Conquer, 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 conquer. É um uso literário, é um uso um pouco mais formal, Evidentemente. Mas aqui, pra encerrar um artigo. Pra deixar ele bonitinho, redondinho, fechar com chave de ouro. Ficou bonitinho, né? Esse final. Love conquers all. O amor sempre vence. Que é assim que a gente espera. Que a gente saia dessa crise, né? Quem pode mais, cuida de quem pode menos. E, se Deus quiser, se tudo der certo, a gente sai do outro lado desse túnel aí. Mais fortes, mais unidos. Essa é a... A intenção. Cada um fazendo a sua parte, cada um contribuindo com o que pode. All right. É isso, gente. Brigadíssimo. Aquele like bacana pra quem chegou depois, pra quem esqueceu. Tá aqui a primeira vez, se inscreva. Agora, assine, assine não. Ative as notificações, clicando no sininho. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Links úteis. Sempre coloco aqui no finalzinho. One Look. Pra você buscar em mais de mil dicionários online. O significado das palavras, a pronúncia. Youglish. Ferramenta pra fazer busca em vídeos do YouTube. Pelo conteúdo do vídeo. Não só pelo título, evidentemente. Milhares, se bobear, milhões de vídeos aí pra você consultar, tirar dúvidas sobre pronúncia, de nomes, de lugares, de marcas. Ferramenta indispensável. Tudo gratuito. Clube Tecla Sap, pra você me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. E Textos Mastigados. Um programa aqui do Tecla Sap, também, com 125 matérias em inglês, como esse texto jornalístico que a gente acabou de ler, lá com arquivo em MP3, com áudio, com esses links pra materiais complementares. A cada quatro textos, um exercício pra você fixar o vocabulário aprendido. Tudo numa plataforma de ensino à distância, eletrônica, tudo muito prático, fácil. Eu tenho certeza que você vai adorar. Dá uma checadinha aí, teclasap.com.br barra tm. É isso, gente. Muito obrigado. Agora, aquele momento final pra vocês se despedirem, agradecerem e darem aquele relato final me dizendo o que vocês mais... É, o que vocês aprenderam de mais interessante. Cadê, cadê, cadê? Ah lá. É isso. A Adriana Melo já tá dando o feedback dela ali, ó. Tie the knot, stem from, grind to a halt, get hitched, somber story. Thank you so much. Take care. Good night. You too, Adriana. Thank you. Be safe, friends. É isso aí, Rodrigo. Vamos se cuidar aí. Boa, boa, boa. Good night. Have a great night. Sleep tight. Take care. Ivan de Baços. Thanks, Ulysses. Good night, everyone. The end. Love story class. Ah, chegou a fim, ela. The end. Thanks a lot, Ulysses. Take care. Stay safe. You too, my friend. Thank you so much. Olha só quanta gente aí me agradecendo. Hoje a live foi bastante animada. Brigadíssimo, gente. Brigadíssimo. O Jonas Pereira, a Nilda também. E lembrando, né, o PDF tá aqui. O link tá na descrição do vídeo. Baixa lá pra você já clicar nos links, já ir direto pras informações adicionais que eu coloquei ali à sua disposição. Alright, minha gente. É isso. Obrigado, a Nilda, a Tereza. Pedindo pra gente, né, cuidar da saúde lá. Be safe. Olha só, o Jonas Fortes também se despedindo. Romulo. É isso, gente. Brigadíssimo. A gente se fala na próxima live aí. Be safe. Stay home. If you can, stay home. Leave home. Obrigado.